Oi gente, e aí? Olha, estamos aqui almoçando fora, você tá pensando que é só vocês que podem? Estamos aqui almoçando fora, o marido chegou do serviço, aí eu fiz aqui, ó gente, uma moelinha de frango Ó, porque tá lá dentro, tá aqui cheio de farinha, ó Hum, hum, ó, moela, vocês gostam? Ó, ó, é a gente comendo, gente, tá uma delícia Eu tava lá dentro, falando que eu tava esperando ele pra vir almoçar, ele já tava na cozinha botando a comida dele, a brincadeira, um negócio desse Brincadeira, filho? Nem pra me esperar, né? Vem pelo fundo Vem por ali, ó, e eu cá dentro na sala esperando ele, aí aqui é a mesa da bagunça aqui da área, onde a gente almoça E aí um guaranazinho, né? A gente não bebe muito não, mas Uma vez na semana, aí como os vídeos curtinhos aí pra vocês verem Tá aí, ó, viu? Tá merendando Tá merendando, que daqui a pouco é a hora da comida Daqui a pouco é a hora da comida Tchau, gente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Obrigado.